Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. E o Japão, pai? Japão, agora depende do Júlio. E aí, Júlio? Tá de pé. Por mim, tá de pé. E será cumprido. Por mim, tá de pé. Se quiser passar em casa agora... Então bora. Vamos pro Japão, então. Pra você ver as esferas do dragão. Tem uma fonte, então, pai? Então é uma... Vamos fechar o vídeo, meu filhão. Bora. Bom, galera. Não, pera aí. Pera aí, tem que fechar lá e vamos... Fechar o compromisso, você e o João. O meu tá fechado já. O meu já é certo. O meu tá fechado. Tá fechado? Tá fechado. Você tá dando a sua palavra, hein? Tô. 7 mil pessoas só. Não vai correr. Não vou correr. Se Deus me permitir, me der saúde, eu vou até o fim. Você vai atender o telefone? Vai parar de ignorar a gente? Julião, nunca ignorou você, cara. Faz 25 anos. Você quer que eu ponha o print na tela? Porque meu celular tá foda aqui com o Gila. Faz 25 anos que eu aguento você e o tiozão, filho. 25 anos já, velho? 25 anos. Puta que pariu, meu irmão. Essa eu não sabia não. Desde 2000. É verdade, 25 anos. Agora que eu fiz as contas. 25 anos que eu conheço esses caras. Tempo pra caramba. Como o destino é foda, né? Como o destino é foda. Os três ali, treinando a mesma academia e o... Sim. E assim, todo mundo que a gente viu, tentou também, e que a gente viu muitos desses morrendo na praia. E a gente continua na caminhada firme e forte até hoje. Fechou? Japão? Japão, pai. Tô dentro. Vai depender do jogo. Fechou? Arigato, sayonara. É isso, pai. É isso. Julião, o Giga no palco e o Toguro na cobertura. É isso. É. Não, Toguro no palco também. Toguro no palco. Vamos competir no Amador lá, cara. Toguro no palco? Toguro no palco. Vamos no Amador lá. Mas tem Amador? Tem. Por que você não compete então lá também, malandrão? Eu vou competir. Vai no Japão também? É, fudeu. Vai, é o Master Olimpio. É. Ué, fudeu pra mim, tá? Ah, não. Amador não tem, cara. É Master, não vai ter Amador. Não, tem o evento Amador. Tem? Tem o evento Amador. No Master? Então bora. E aí, Toguro? Projetinho. Vai ou vai? Aqui, ó. Já era, pô. Você tá precisando disso. Aí agora que ele... Vai ser meu coach, pai? Eu, você seu coach? E aí? Tio Zan é seu coach. Tô perguntando. Eu sou o treinador. Eu sou o treinador. Não, o Julio vai competir quando tiver. Vamos fazer assim? Tio Zan monta o seu programa, eu sou o seu treinador. E essas esferas aí, vai fornecer? Ou ele merece, Julio? Tem que ser dedicado para os merecimentos. Porque o Julio... Cara, não faz dieta. Eu vou pedir, Julio, pra você ir lá pra tela interativa agora ali, pra nossa tela da Globo. Pra mostrar até pro Toguro. Já viu, Tog, a nossa tela? Caralho, metem-se. Aí, pai, meu chico. Vai ali, Julio, e mostra o que o Toguro precisaria fazer. Pai, eu só não ganhei isso aí porque eu tava sem pose, pai. Ô, Toguro, você acredita que eu lembro que você quase caindo, velho? Eu tava lá gravando. Imagina, se eu apertar aqui, ó. E o seu front tá ligado agora? E aí? Tá ligado. Tá ligado. Som, som. E agora? Agora vai. Tá indo? Eu acho que agora vai. Mas a lata é estragada, né? Isso é louco, meu. Nunca fui tão bonito aí, velho. Meu Deus do céu. Tinha cabelo ainda, pô. Tinha cabelo. Tá careca, tio? Não, mas não cresce. É diferente. Você tem cabelo. É, mas não cresce mais. Cresce muito lento. Vamos lá. Vamos ver o físico aqui. Juliano, a câmera tá ali, ó. Olha o Gu ali. Olha aqui, ó. Eu, eu. Traz você, Juliano. Ó. Aê. Foto do Toguro aqui. Melhor músculo que se destaca mais é o que ele mais treinou, peitoral. Então, eu tenho um peito que precisa um pouco mais de preenchimento aqui na porção clavicular. Ô, Júlio, não é por nada não, mas meu peito é mais bonito que o seu, pai. Ah, para, tio. Ah, peraí, 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 segura aí. Para, você tá acreditando em mim. Esteticamente, meu peito, bota o Júlio aí na fase dele, hein. Calma, calma, calma. Pai, tem estética no peito, irmão. Estética. É peito de velha gorda não, pai. É. Olha lá, bota lá o estético. Põe uma foto aí. Calma, calma, peraí, vou pegar. Põe uma foto aí. Qualquer fase, tá? Eita. Qualquer fase. Tô do Toguro em qualquer fase. Vou pegar esse aqui, Juliano. Não, é muito... Não, é muito... Não, mas tá muito... O peito é muito... Não tem estética, pai. Não tem estética. Só pele de cascuda ali, papo. Pele cascuda. Pele cascuda. E agora? Se a minha pele é cascuda, isso é como, Toguro? Liza, irmão. Olha a diferença, pai. Liza. Faltando músculo, né? Isso é louco. Faltando músculo pra caralho. Não tem peitoral superior aqui. Precisa melhorar o contorno desse deltóide. Ele precisa aumentar aqui, ó. Melhorar a separação. O braço não é o caminho da Mensizic. Então, o braço é um acessório só. Não precisa ser muito treinado na Mensizic. Sua linha de cintura é boa, cara. Vou te falar. Sua linha de cintura é legal. E aqui, pro V-Tape aparecer, a gente precisa melhorar isso daqui, ó. Aumentar um pouco mais seu dorsal. Ou seja, a gente tem que fazer um processo agora. Como é que vai funcionar com você? Vamos pensar como uma construção civil. Hoje, você é um terreno baldio. Praticamente um pântano. Então, a gente vai limpar esse terreno. Vim com uma fundação sólida. Começar essa construção. Depois que nós fizermos essa construção, em meados de março ou abril, a gente começa um processo de lapidação. Quantos quilos tinha esse toduro aqui? Melhor fase. Eu sei de cabeça o protocolo. Aí tinha 75 quilos, cara. 75 quilos. Melhor shape da... A meta... 96. A meta... 80. A meta é trazer um físico com 80 quilos definidos. Mais definido do que esse. Aí nós ganha, pai. 5 quilos a mais. Quanto que é data? Oi? A data? A data é agosto, né? Agosto? 22, né? Agosto. Agosto? É agosto. E o legal é que eu faço o desmissário dia 16 de agosto. Aí. Ixi, vamos comemorar no Japão. Caralho, irmão. Que bagulho louco, pai. Vamos comemorar com o sujeito. Como que as coisas são? Porque o tiozão tem que subir na Master também, pai. Velhote. Não sobe. Não sobe. Dos todos... O tiozão está em busca do cabelo inexplicável. Em todo sentido não sobe, pai? O tiozão está em busca do cabelo inexplicável. Ele não vai se arriscar na testa, porque ele não quer perder cabelo. Então, o caminho dele é... Então, está vivendo de Tadala. Testo não está tendo? Não, ele não usa testo mais para fazer um ciclo. Uma reposiçãozinha, pai. Ele faz uma reposiçãozinha dele lá, porque senão o cabelo dele vai para o vinagre. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer para trazer a sua melhor versão, Toguro. Mas eu tenho certeza que se você começar agora, você consegue talvez atrezer até mais do que eu estou falando aqui, cara. Oito meses, milhão? Oito meses de preparação. Um ano para botar esse físico, praticamente, quase. Está bom, né? Está ótimo, cara. Certo? Milhão, e aqui, o que você acha que poderia melhorar aqui? Quem que está aí, para chover? Giga. Caraca, aí. Parece que ele está fazendo cocô ali, olha a cara dele. Não tem pose de frente, não, Maurício? Tem. De lado, está... Toguro, gostou da nossa tela da Globo? A gente estava comprando uma lá, pai. Estou de olho, pai. Que eu dei. Tentar achar uma boa. Pronto. Espera aí, Giga. Vou colocar isso aqui, olha. Duas fotos do Giga. Cara, o... Uma mais antiga e uma mais nova. O Giga é diferente, né? Então, aqui o Giga, qual que é a principal qualidade do Giga? O tamanho. Então, o X do Giga é um... É um X poderoso, né? Aqui um ajuste de pose para ele ficar mais largo, então ele conseguir rotacionar mais o tronco. Conseguir mais separação entre ombro e braços. O peitoral é bom, a linha abdominal é boa, a perna do Giga é excelente. Então, nessa pose seria isso. Um pouco mais de preenchimento aqui, trazer mais fibra no peitoral. Agora, aqui nessa outra foto. A pose dele está legal. A pose dele está bem bacana. Aqui... Não, 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 não. Só clica aí. Só clica lá, tá bom? Não. Aqui na tela. A perna dele. Eu acho que é mais uma questão do momento que foi tirada a foto. Por isso que não está aparecendo tanto. Mas a perna dele é muito bem cortada. A linha de cintura do Giga é excelente. O peitoral é bom. Trazer mais largura para o dorsal. Melhorar um pouco mais o contorno do braço. E esse dorsal aqui é um pouquinho melhor. O dorsal do Giga é do lado direito ser equilibrado como o do lado esquerdo. O lado esquerdo dele aqui, desculpa, o lado direito dele aqui é mais equilibrado do que o esquerdo. Então, trazer um pouco mais de dorsal do lado esquerdo. Eu também tenho o mesmo defeito. O meu dorsal direito é melhor do que o esquerdo. São essas as prioridades para trazer o Giga na melhor versão. Aqui você está com quantos quilos, Giga? A de vermelho eu estava com 121, a de roxa ali 118, 116. A de vermelho já é profissional ali no árvore? A primeira é profissional de lado. A outra é no amador. No amador. Eu vejo você na melhor condição. Ou é nesse evento amador ou no Rio que você competiu. É porque no profissional tive todos aqueles problemas. Não consegui encher o shape. E aí, Giga, o vermelho ali você tinha uma parada no umbigo. Você arrancou aquilo? Arranquei. Foi quando a gente voltou. Não, era a terapia da hérnia. Lembra que a gente voltou e eu tive que operar. Que já foi o Fernando. Foi o Fernando. Foi o Fernando. O doutor Fernando é o nosso médico. Foi uma indicação que eu fiz para ele que deu muito certo. É o cardiologista. O Fernando deu a direção assim com relação a todos os procedimentos que ele tinha que fazer de saúde que eram invasivas para poder colocar ele o mais rápido possível. Olha lá, no amador estava melhor que no pró, Giga. Sim. Porque a preparação foi suave. Foi tranquila, cara. Sim. Mas ali no pró foi uma... Não, até a questão da segurança. Porque eu sei o quanto que você é inseguro quando você não está bem. E a gente via ali que no Arnold ele não estava... Confortável. Confortável no meio dos caras ali. Agora no Arnold amador ali você foi para cima. Exatamente. Era uma outra situação. Era nós contra aquele árabe. O árabe, é. Mas é isso, cara. Se a gente trouxer aquele físico ali do amador com um pouco mais de definição, cara, não tem como não fazer bonito. Vamos para cima então. Não tem como. E aí, você, Toguro? Topa? Bora. Vamos fazer essa vibe aí. O que você acha? Acho que vale a pena, hein? Pela história? Pela história? Pela motivação. Vai ser o hype supremo, hein? E se dá pró essa parada aí? Cara, não veja isso como pró. Porque, o que eu acho, Toguro? Não, não. Imagina se ganha e vai ao overall e ganha... Então, pode ser. Pode ser. Mas até lá, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é uma construção de uma mente mais blindada em você. Para poder realmente suportar o processo. Para atingir realmente essa meta. Para poder ter essa conclusão de trabalho. E isso só vai acontecer com essa mente blindada. Para blindar essa mente, o que você tem que fazer? Andar com pessoas que têm essa mente blindada. Para trazer em você esse espírito que te falta. Esse espírito de guerra. Você precisa ter esse espírito de guerra. O que para mim falta, a minha mídia opinião para você, é realmente você acreditar que você é capaz. Se você realmente acreditar que você é capaz e fazer o que tem que ser feito para poder proporcionar essa mudança, é certeza que vai dar certo. É certeza que vai dar certo. Não tem como não dar certo. Mas você precisa acreditar e trabalhar para que isso aconteça. E o trabalhar é todos os dias. Como se você tivesse que bater o cartão na empresa. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem festinha à noite, não tem goró. Tem empenho dentro de um propósito que você precisa para poder atingir determinado objetivo. O que isso vai trazer para você? Esse conceito e fazer com que as pessoas voltem a acreditar no Toguro Atleta. Toguro Influenciador, todo mundo acredita. Mas ninguém acredita no Toguro Atleta. Por quê? Porque o Toguro Atleta nunca conseguiu passar daquele momento ali. E foi apenas um momento na sua vida. Você não conseguiu dar continuidade. Então, conseguir dar continuidade nisso é fundamental para você conseguir trazer esse físico renovado. Agora, ali no meu caso, eles estão colocando até o nosso isso aí. O que você acha que o Júlio tinha que melhorar? Tudo. Mas fala, Toguro. Tudo. Ah, mas você pegou a condição em que eu estava fudido, né, cara? Não estava conseguindo nem levantar o braço. Eu peguei a última competição. É, é. Levanta aqui. Tó. Está funcionando? Microfone aqui. Microfone de mão ali. Eu estava todo machucado aí, Toguro. Aumentaria um pouco de quadríceps ali? Sim. A gente aumentaria quadríceps aqui. Perna, no geral. Volume geral, cara. Pode passar o dedo ali, que antes que você passar, ela risca. Risca o dedo aí. Isso, tá bom. Quando você olha de costas ali, olha o meu dorsal, como está torto. Um lado com mais desenvolvimento e outro com menos. Julião, agora a hora... Essa pose não tem uma pose, né? Não, porque eu estou posando com lesão, cara. Entendeu? Eu não conseguia nem levantar meu braço aí, ó. No meu lado direito. No lado da tatuagem. Tive uma lesão no ombro de impacto. Uma lesão no ombro de impacto que eu não conseguia segurar meu braço muito tempo nessa posição. Então, pra eu... Tom, literalmente, o corpo do Júlio estava consumindo os ossos dele ali. As articulações estavam secas. Você tem que entender que essa competição aconteceu nove meses depois do Covid. Mas você não está tão ruim, não, rapaz. Cara, estou. Não foi de bom agrado essa competição, não. Deu tudo errado. Não consegui dormir na noite que antecedia a competição. Meu abdômen acabou chegando dilatado porque não conseguiu fazer a digestão do que eu estava consumindo por falta de água. Então, foi uma sucessão de erros. Que me fizeram chegar na condição, mas não no preenchimento. Pode virar uma trombose ou algo do tipo? Isso é uma varízes. Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Isso daí pode virar uma trombose, com certeza. Uma veia varicocélica, né? Mas não é uma varízes, é diferente. Que te dá pontuação negativa. Sim. Isso daí eu quero mexer. Inclusive, eu já falei com o Fernando para tirar. Você mexeu com o cílio de puxa também, rapaz? É, não. Essa pose aí em si, nada estava legal. Eu não gostei nada dessa competição. Posso estar atalhado? Apesar de fator, está atalhado? Sim. O abdômen. É o melhor músculo do Gilão, né? O abdômen ali como não está entrando. Está vendo? Está seco, mas não está entrando. A condição. Não, mas eu não estou conseguindo trazer o abdômen para dentro. Ele está um pouco dilatado, entendeu? Essa parte sua ficou um pouco... Estômago. Onde? Onde está? Nossa, para dar. Estômago. Aqui. Ah, tá. A parte de cima da costela dele. Isso. Já para mim. E você falou do peito, Gilão. Dá para dar um pouco mais volume também, né? Tudo dá para dar volume aí. Tudo precisa de mais volume. Você tem que entender que o que faltou para mim nessa competição foi tempo para preenchimento, entendeu? Eu estava com o físico muito, mas muito depletado. Um dia antes eu estava praticamente desmaiado. Só um detalhe, Gilão. Que era apesagem. Você lembra quando eu te apresentei o Ramon? Lembro. Assustou? Assustou. É difícil você ver alguém com o antebraço do Ramon. Não, aquilo não existe. Você vê até o Paulo Cibana e tem um antebraço do Ramon. Se você vê lá na Liga Profissional, quem tem o antebraço igual do Ramon? Flex Lewis. Panturrilha e antebraço. Isso é característica genética. O Ramon, ele é assombroso. Essa sua nariz aqui, né? É. Aí você está vendo ela de frente. O desvio de coluna. Peruca não dá para subir, né? Sai fora. Nunca foi fã. Você viu que eu fiz uma? Eu fiz uma. Ficou horroroso. Fiquei umas 12 horas com ela. Comecei a soar igual um porco. Arranquei, velho. Não aguentei. Começou a coçar. Começou a coçar de um jeito. Você não tem ideia, velho. Não tinha como. Eu acho que se realmente acontecesse subir os três aí, eu acho que... Para a internet, velho. Não, não é só isso. Eu acho que é a molecada, né? Hoje a gente foi no Parque de Irapuera, a imagem do Júlio está se comunicando com a molecada. Então imagina pegar uma situação, um momento, onde o Júlio vai se comunicar com a molecada. O Júlio. O Júlio se comunica bem com a molecada também. O velhote, o tubulo. Caralho, pai. É um marco aí, pô. Não, é o que a gente quer, cara. É continuar levando a mensagem da musculação para a vida toda, cara. É o que a gente tem mais próximo da pílula da juventude. É a musculação. Você vai tirar as tatuas? Sério? Vamos lá no Biratã, cara. A gente faz um laser aí nesse rosto. Você não tirou ainda? Vamos tirar. Vamos tirar, a gente tira essas aqui. Eu já estou precisando fazer a minha de novo. A gente vai junto. Eu fiz aqui, ó. Estou tirando essa aqui minha também. Dói muito? Dói. Não. Para mim, não. Tem cara que reclama que dói, mas para mim foi tranquilo. Dói menos que tatuagem. Não dá para tomar um sedativo? Para quê? Não gosto de dor. Dá para anestesiar, sim, pô. Para. Tem uma nova moda aí que os caras estão tomando anestesia geral para fazer tatu, né? Pô, é o MC Daniel. É. O MC Daniel fez sete horas de tatu apagado. Não, não dá para fazer anestesia local. Sim, está lá, tá. Estou fazendo anestesia local para tirar. Que hora a gente chegou aqui? Faz tempo. Que hora? Não, vocês atrasaram. Era já... Ah, ô Maurício, começou sete horas. Depois vocês reclamam que eu não venho aqui, né, cara? Eu vou... Eu vou... Obrigado.